Bem, com essa semana um tanto conturbada em relação a preços e anúncios de Playstation 5 Pro A gente começa também a ver pessoas comentando sobre jogos, como os jogos vão rodar Em relação ao que eles já rodam no Playstation 5 base, se vai ter melhorias, o que vai acontecer E agora, a bola da vez são duas notícias, né? E quase três O primeiro é possivelmente o GTA 6 ainda vindo fechado a 30 fps e não rodando a 60 fps no Playstation 5 Pro E a segunda coisa seria agora o Bloodborne rodando a 60 fps finalmente no Playstation 5 Pro Mas apenas no Playstation 5 Pro, o que seria uma baita de uma sacanagem com nós, né? Vamos comentar sobre esses dois assuntos, falando sobre o GTA e o Bloodborne, né? E vamos ver o que vai rolar, o que a galera está comentando sobre isso E eu acho que se não tiver um 60 fps no GTA, eu acho que isso pode deixar muita gente meio triste Mas vamos ver o que eles estão falando aqui Então, mais nada, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal, clica na descrição para se concorrer ao Playstation 5 E vamos comigo para o vídeo Bem, primeiro eu só preciso falar aqui que essa notícia, né? É de um especialista, inclusive, acho que é um especialista da Digital Foundry, né? Que está analisando com base no que ele viu Ele não é uma informação concreta, não é uma informação direta da Rockstar São informações de terceiros analisando de uma forma mais técnica, tá? Então, isso aqui não é 100% confirmado Então, começando com o GTA 6, ele fala que existe uma boa evidência Que sugere que o GTA, visto pelo último trailer, está rodando no Playstation 5, tanto no Xbox Series X E tem um level de detalhes gráficos que são muito bonitos, tá? E que devem ser, sim, possíveis de alcançar no modelo base do Playstation 5 Ele fala aqui, né? Que, entretanto, embora os visuais sejam alcançáveis O framerate, né? É uma coisa totalmente diferente E quando perguntaram se o GTA 6 poderia realmente rodar, né? A 60 frames por segundo no Playstation 5 Pro O cara falou o seguinte Não! O GTA, os jogos do GTA, eles rodam simulações complexas que puxam muito a CPU Por isso, né? Todo jogo de GTA, eles inicialmente lançam mirando aos 30 FPS ou menor E ele fala que o Playstation 5 Pro usa a mesma CPU, tá? E isso daí seria muito difícil, então Da mesma forma que seria para o Playstation base conseguir os 60 FPS, tá? Então ele fala que se a versão base do Playstation 5 está mirando 30 FPS Isso não é uma questão de GPU É uma questão de CPU Então, é um problema não de questão, né? Da placa de vídeo do console E se uma questão do processador do console Então, ao que tudo indica A Rockstar pode estar mirando nos 30 FPS Independente se está no Playstation 5 Pro Ou se está no Playstation base Porque a otimização dela é com base na CPU E essa, por sua vez, não melhorou Não mudou É o mesmo do Playstation 5 Então, a gente pode não ter o tão sonhado aí 4K, 60 FPS Pelo menos não no lançamento do GTA 6 O que vai ser uma tristeza para muita gente, né? Por isso que eu falei Tem que esperar muito para poder pensar em pegar o Playstation 5 Pro, cara Mas, calma aí Que também tem algumas coisas em relação ao Pro e GTA 6 Que não é só ficar no 0x0 ali Tem algumas melhorias que vai rolar Se você tiver o Playstation 5 Pro Ele fala aqui, né? Que tem muitas funções e simulações rolando no GTA A cada rua, né? Tem o tráfico IAs, rotinas E o GTA 6 vai ter uma realidade muito grande, né? De comportamento de NPC, densidade, etc A gente sabe, né? Mas ele fala que Graças a outras melhorias Do Playstation 5 Pro O GTA 6 vai parecer muito mais bonito no novo console Ele não vai ser uma experiência 4K, 60 FPS Que todos estão esperando da apresentação Mas o que você vai ter serão visuais mais bonitos Mas rodando a frame rates similares ao console base Ele fala, se o GTA 6 não consegue Aguentar 30 FPS E ele lembra do GTA 4 e do GTA 5 Que no Play 3 e no 360, consequentemente Também não aguentava Ele ficava 30 FPS Às vezes caía, né? O Playstation 5 Pro Pode rodar com uma CPU Com 10% a mais de velocidade de clock Tá? Então Embora a gente tenha 30 FPS no GTA 6 Ele vai parecer mais bonito visualmente, né? Por causa das tecnologias Mas Que ele vai estar mais estável Então vamos supor Que no Playstation Base, né? Ele vai ficar 30 FPS Mas tem momentos que ele vai mais denso Tipo o Dragon's Dogma Que usa muita CPU Em momentos mais densos Mais cidades Ele vai cair ali pra 28 27 26 Sei lá Isso no Pro provavelmente não vai acontecer Ele vai se manter estável nos 30 FPS Porque é uma tecnologia melhor Embora o CPU seja o mesmo, tá? Ele fala que, claro Isso aqui vai mudar Se a Rockstar mirar os 60 FPS No Playstation 5 padrão Ele tá falando num cenário Em que a Rockstar esteja mirando os 30 FPS Justamente por essa otimização Porque ela precisa otimizar o seu jogo Com base na CPU Menos que na GPU Por causa da densidade de coisas Que tem NPCs Inteligência artificial Tudo é trabalho do CPU Não trabalho da placa de vídeo do console Mas isso mudaria Se ela estiver mirando os 60 FPS padrão Aí beleza Vai ser outra história Tá? Mas eles falaram que não existe evidência Sobre isso ainda Então é mais assim Culpa Parte da Rockstar Né? No jogo da Rockstar Do que O foco que ela tá mirando Do que o Playstation 5 Pro Porque eu acho que o Playstation 5 Pro Se ela quiser Ela consegue sim Rodar 4K60 Eu só não sei Porque ele fala até aqui Que o tempo que foi A apresentação E as informações do Playstation 5 Pro Não dá muita noção Pra gente Do que tá acontecendo Porque são porcentagens Não são números precisos É mais difícil a gente calcular isso Né? Mas pode ser que seja Muito sim Possível De que o jogo Vai ficar 30 FPS ali No lançamento Né? O que vocês acham disso? Né? Infelizmente eu acho que é Uma notícia ruim Espero que isso não aconteça Eu acho que seria legal Já ter o 4K60 Ali na versão do Pro Que eu acho que é por isso Que muita gente vai pegar o Playstation 5 Pro Pra você ter Só um FPS Uns visuais um pouquinho melhorados Algo mais estável Só pro GTA Se você tá pegando só pro GTA É algo interessante Esperar e ver como é que vai tá Né? Dependendo do que a Rockstar Vai querer fazer No lançamento Ou se ela vai otimizar Ou não Pro Pro Tá? Lembrando novamente Que isso aqui São especulações Não é nada confirmado Pela Rockstar Né? Mas é plausível De acontecer Vendo os outros jogos E vendo O que que ele usa De CPU O que que o GTA 6 Utiliza de CPU Assim como os outros GTAs utilizam também E aí consequentemente Eles falam aqui Que os outros jogos Agora fora do GTA Vão melhorar também Os seus frames Né? Ele fala aqui Que acha que As melhorias em vários jogos Serão interessantes Né? E aqui a gente fala Do Game Boost Que ele vai melhorar Diversos jogos Até os jogos Do PlayStation 4 A gente vai entrar No Bloodborne Agora também Mas ele fala Que as melhorias Vão ser legais Porque ele vê Que 45% De poder de GPU Né? De placa de vídeo É É muito bom Pra vários jogos Tá? Ele fala que Muitos títulos Utilizam a resolução Dinâmica E você veria Imagens mais claras E melhorias Aqui também E também vários jogos Tem problemas Pra manter o 60 FPS Nos modos performance Tá? E ele acha que Isso vai melhorar Então por exemplo Jogos que tem problemas Ele mencionou até O Weather Ring Aqui De oscilação gráfica O Weather Ring Tem problemas Às vezes Pra conseguir manter O 60 FPS Ele agora Vai conseguir Ficar constante 60 FPS Por causa do PS5 Pro É o mínimo Que a gente quer Né? Pelo menos Né? Então Ele acha Que vai melhorar Esses jogos Retroativamente Essa palavra E aí A gente entra novamente Nesse Game Boost Né? Por que que eu vou falar Do Game Boost? O Game Boost Ele pode ser aplicado Em mais de 8500 jogos Retrocompatíveis Com o PS4 Que são jogáveis No PS5 Pro Então Esse recurso Vai estabilizar Melhorar o desempenho Dos jogos compatíveis De PS4 e PS5 Além disso A qualidade de imagem Aprimorada Para jogos de PS4 Já está disponível Para melhorar a resolução Em alguns jogos Selecionados De PS4 E aí A gente entra No Game Boost Em relação ao Bloodborne Né? Esse Game Boost Pode melhorar Retroativamente Os outros jogos E a gente Poderia Ter o Bloodborne Rodando A 60 FPS Né? TVs com taxas de atualizações Variáveis Podem ir de 40 A 120 FPS Elas vão funcionar No PS5 Pro Então Os jogos Obterão melhores taxas De quadro Automaticamente Sem nenhum patch De atualização Então Pode ser que Teremos melhorias No FPS do Bloodborne Pode ser que ele Roda a 60 FPS Pode ser que ele Roda a 30 Mas É uma questão Do Game Boost Aí Do console Né? Não é uma Um 60 FPS Nativo do game Até porque Até onde eu sei O 60 FPS Do Bloodborne Ele é um jogo Locado a 30 Ele é um jogo Totalmente Trabalhado a 30 FPS Tá? Ele é igual O Dark Souls 1 Quem Quem jogou na época O Dark Souls 1 Lá em 2011 2012 Né? Que tinha Antes do Antes do remaster Né? Que tinha o DS Fix Se vocês vão lembrar Do DS Fix Ele Desbloqueava 60 FPS No Dark Souls Só que isso gerava Alguns bugzinhos Cara Tá? Não era nada Que deixava o jogo Injogável Mas era um bugzinho Acontecia Podia acontecer Não era sempre De quando você Descia a escada Correndo Por estar 60 FPS O jogo não está Programado pra isso Você podia Atravessar a escada Atravessar o chão Era uma Parada louca Que acontecia Tá? E o Bloodborne É o mesmo princípio Ele é um jogo Feito a 30 FPS Se ele for um jogo Mudado pra 60 FPS Eles vão ter que fazer Alguns pequenos ajustes Ali Eu sei que existem Pets de Bloodborne 60 FPS E tal Mas existem bugs Ainda Que são reconhecidos Tá? E como é um patch Não oficial A galera releva mais Mas a gente falando De uma coisa oficial Eles não vão deixar De qualquer jeito Tá? No caso do Game Boost Eu acho que isso Tem a ver mais Com alguma coisa Da tecnologia do console Não de mudar o jogo A 60 FPS Tipo as tecnologias Que a TV tem Que o jogo Fica com um pouco de delay Mas ele fica com um frame rate maior Não tem alguma coisa assim Eu não sei Eu esqueci o nome da tecnologia Porque eu acho que a minha TV Não tem Mas isso acontece com o jogo Então pode ser que aconteça No Playstation 5 aqui Pro E a gente tem um Bloodborne A 60 FPS aí Mas não é uma versão oficial É uma forma da tecnologia Do Playstation 5 Pro E é meio que um tapa-buraco Vai Mas é alguma coisa Triste né? Porque tem que esperar Um Playstation 5 Pro Uma Game Boost Uma Feature Que vai pegar jogos retroativos Pro Bloodborne E ter alguma coisa Isso é extremamente bizarro Mas basicamente é isso galera GTA Provavelmente a 30 FPS E Bloodborne a 60 FPS Provavelmente também Vamos ver O que vai acontecer No futuro desses consoles Então é isso meu povo Não esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever no canal Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no papo E até a próxima Tchau tchau